Dores por artrose, hérnia de disco, fraturas, osteoporose, coluna, nervo ciático e outros, procure o Dr. Tiago Gonzalez Pedrângelo, fisioterapeuta e personal trainer, especialista em ortopedia e atendimento humanizado. Além de equipamentos modernos, emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico e definição muscular, Dr. Tiago Gonzalez Pedrângelo atende na Estação Saúde, Rua Dom Augusto, Centro, telefone 981279946.